Uma semana com goleada, afirmação do primeiro lugar, uma goleada que colocou o time diante do adversário difícil, sendo cada vez mais seguro, o grande adversário perdendo, mas a semana que é, precede uma final de campeonato, é uma semana meio tensa para o Liverpool. E aqui nós temos um jogo nada fácil, vamos enfrentar o Luton Town pela Premier League, válido pela 26ª rodada, e esse é o pré-jogo, vem comigo! Salve caminhante, tudo bem com você? Espero que você esteja maravilhosamente bem, eu estou graciosamente bem, graças a Deus! Eu sou o Nilo Santos, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo para mais um pré-jogo do Liverpool, hoje falando sobre o Liverpool e o Luton Town, válido pela 26ª rodada da Premier League. O Liverpool vai enfrentar em um jogo adiantado o adversário que seria do final de semana, visto que no final de semana nós temos final de campeonato, final da Carabao Cup. Mas antes de mais nada aqui ó, se inscreve no canal, já deixa o seu like, já ativa o sininho, faça isso que é que você pode ajudar o canal de graça fazendo isso. Isso faz com que o YouTube reconheça que esse canal é benquisto pelos seus. E outra coisa que eu te peço, caso você possa, considere se tornar membro desse canal, e aí você ajuda monetariamente a gente manter tudo isso aqui funcionando, nessa loucura de meu Deus, que é fazer vídeo e correr atrás e fazer coberturas, e aí tem final pela frente e tem Carabao Cup. E eu quero desde já te avisar que está saindo essa semana um especial Esquenta Carabao. O Esquenta Carabao é um especial muito sensacional feito pela minha amiga Amanda Linardi. Sim, Amanda Linardi, sobrenome italiano né, que aqui nós temos um pezinho na Itália nesse canal, você já percebeu né. Ela fez uma cobertura muito legal falando sobre vários aspectos dessa final. E o primeiro episódio saiu ontem, pra você que está vendo esse vídeo no normal, pra você que é membro, já está tudo liberado, todos os cinco episódios. Mas o primeiro episódio saiu ontem falando sobre o Wembley. Hoje, provavelmente mais tarde, um pouco depois desse pré-jogo, vai sair o segundo, que fala sobre a Carabao Cup em si, as diferenças, por que ela existe, a diferença dela pra FA Cup e tudo isso. E amanhã sai falando sobre Liverpool, depois sobre Chelsea, depois sobre a grande final em si, finalizando ali na sexta-feira. E teremos também cobertura em loco em Wembley no domingo. Então, já pega aí esse Esquenta Carabao, vai fazendo realmente o Esquenta, durante toda semana você tem um episódio pra ver. Valorize o trabalho da Amanda, vai lá, deixa um comentário, parabenize, fala com ela, interaja com ela também, pra se sentir abraçada com esse carinho que os caminhantes sempre me deram, desde sempre que eu tô aqui, e também vamos estender a ela, porque é um trabalho muito legal. Outra coisa legal dessa coisa toda é que a edição desses vídeos da Carabao Cup, do Esquenta Carabao, quem fez foi o meu filho. Sim, estamos vendo já a segunda geração caminhante fazendo alguma coisa aí, partindo aí pra edição dos vídeos. Pois é, o Beninene fez as edições desses vídeos do Esquenta Carabao, eu achei bem legal. Enfim, só pra pontuar isso aqui pra vocês. Então não perca a oportunidade, faça aí a maratona de todo o conteúdo do Esquenta Carabao com a Amanda Linares falando sobre tudo dessa final de Carabao Cup. Mas voltamos o nosso foco aqui, porque no meio de semana nós temos um jogo válido pela Premier League. Tudo pode levar o torcedor ao pensamento errático de falar assim, beleza, é o Luton Town, é um time lá de baixo, é um time mais fraco, talvez o mais frágil da Premier League, o time que veio lá de baixo talvez tenha o menor poder aquisitivo, os jogadores com menos casca na competição. Mas isso tudo é uma enorme casca de banana que nós já caímos uma vez. Você aí se lembra muito bem que nós empatamos por um a um lá no estádio do Luton, num jogo onde o Luiz Dias faz um gol já no final, um gol até muito importante, porque ele vinha daquele drama familiar, é o primeiro jogo dele depois, é o primeiro jogo dele com a situação ainda do sequestro do pai, tanto que ele levanta a camisa na hora de comemorar o gol falando aí sobre o pai dele que estava ainda sequestrado na época. Então é toda uma situação muito complicada, Darwin Nunes perde um gol debaixo do gol, todo mundo se lembra disso, muita gente também se lembra que eu bati muito aqui na estratégia para o jogo e foi até um desentendimento que tivemos na live que todo mundo foi direto no Darwin Nunes e eu bati muito na estratégia para o jogo, que para mim foi muito mais errática do que simplesmente olhar para o erro do Darwin Nunes. Então a gente não pode se dar a esse luxo de achar que o jogo é fácil, que o adversário é frágil, que o adversário não tem casca, nada disso. Nós temos que ter muita atenção, principalmente porque nós temos todo o contexto se voltando para nós nesse momento, porque o Manchester City empatou com o Chelsea em casa, tropeça ali contra o adversário de Big Six e nos dá agora o bastão de... é só totalmente nas nossas mãos, mas o critério de empate no confronto direto. Sim, se a gente empatar com o Manchester City, a gente fica na frente deles por um ponto. Se todo mundo ganhar tudo, a gente vai lá e fica com um ponto. E por que isso é o mais decisivo nessa luta do campeonato? Porque o Manchester City e o Arsenal se enfrentam lá na frente. Então por mais que o Arsenal empate com a gente em pontos, caso ele vença tudo, caso ele vença tudo, ele também tira o Manchester City da corrida. E aí a nossa briga seria contra o Arsenal, seria uma outra briga. E aí é um papo para outra história. Então a gente tem que ter muita atenção e não perder o momentum. Momentum é aquele sentimento, aquela vibe de quando as coisas dão certo para um e não para outro. O momentum era todo do Manchester City até pouco tempo atrás. O Manchester City estava ali voltando, Kevin De Bruyne voltou, agora todo mundo vai, agora vai. O Liverpool tropeça, o Arsenal vence o Liverpool, agora vai. E aí o momentum vira. Opa, o Manchester City tropeçou. Por incrível que pareça, o momento agora está com o Arsenal, que vem de duas goleadas gigantes, por 5x6x0. Está assim voando, venceu inclusive o Liverpool. E por que o momento não é do Liverpool, apesar do Liverpool estar em primeiro lugar ali, e agora é garantido ali, dependendo unicamente de si, até mesmo com a vantagem do empate no confronto contra o Manchester City no dia 10 de março? Porque o Liverpool está despedaçado em lesões. O Liverpool teve o Alisson Becker confirmado numa entrevista coletiva e fora do jogo logo depois. De tão bizarro que foi a situação de lesão do Liverpool. O Liverpool, o Klopp vem para a coletiva e fala, o Alisson está disponível. E aí depois, no outro dia quando vem o jogo, o Alisson está machucado. O machucado, a lesão dele foi depois da coletiva. É muito esquisito o que está acontecendo no Liverpool. Isso sem falar nas tragédias que aconteceram ali com o Curtis Jones, com o Diogo Jota principalmente. A gente não tem ainda situações muito esclarecidas a respeito desses dois. Darwin Nunes sai do campo por precaução, mas parece que também está lesionado. Hoje saiu um boato, alguém falou alguma coisa que o Salah voltou a se machucar. Então assim, a cabeça explode cada vez mais e a gente começa a pisar em ovos porque o nosso time está literalmente se esfarelando com uma final no final de semana para jogar. Sobre o time do Luton, eu não tenho muito o que dizer, não mais do que o fato de que eles são um bom time. Que a gente tem que ter muito cuidado com eles para a gente não escorregar na casca de banana novamente. Mas, diante de todas essas lesões, de tudo isso que eu falei, qual seria o time para colocar contra o Luton Town? Jogando em Anfield, esse talvez seja o nosso maior trunfo, que é o jogo agora em Anfield. Qual seria o time? Eu vou dizer para vocês que eu fiz algumas alterações aqui, vamos ver o que você acha. Está na tela o time que eu colocaria para jogar contra o Luton Town. Então, Kelleher no gol, já que o Alisson está machucado e é bom que o Kelleher pega ritmo para chegar na final do final de semana com todo o ritmo possível. Na defesa, eu colocaria Gomes e Tissimicas nas laterais. Sim, pouparia tanto o Bradley quanto o Robertson para o jogo do final de semana. Kwan Sa no lugar do Konaté, que não joga três jogos assim na mesma semana direto, a gente sabe que é dessa forma. E Van Dijk. No meio campo, Endo, McAllister e Harvey Elliott, com talvez o Ryan Gravenberg entrando ali durante o jogo para a gente poder ter uma noção de quem que vai para a final, né? Porque é aí que está a decisão de quem que vai para a final de domingo. E lá na frente, Gakpo pega o lugar do Dias, mesmo o Dias estando disponível, do Dias não, perdão, do Nunes. Mesmo o Nunes estando disponível. Por quê? Porque vão poupar para a final, cara. Porque não é que eu estou desprezando o Luton, é que o Gakpo deveria dar conta do recado e o Salah e o Dias do lado dele, contando que o Salah esteja disponível e não seja mais um machucado como saiu esse boato aí. Fala para mim qual seria o seu time e coloca aqui embaixo para jogar contra o Luton Town. E aí a gente fica nessa coisa, né? Sempre sem saber o que vai acontecer. Será que o Liverpool está realmente com os jogadores disponíveis? Será que não está? O que vem pela frente? Gente, é muito louco pensar nisso, porque a gente vai encaminhando agora para o final da temporada. Nós vamos ter aí 15 dias em março de parada de data FIFA, que talvez seja a nossa salvação para tentar recuperar um pouco de gente. Existe a possibilidade do Sobos Live voltar para a final, mas não é nada garantido. O Trent só volta em março. Então eu estou começando a entender que esse período agora, de final de fevereiro, e o período de março inteiro, é o período crucial para saber o que o Liverpool vai querer. Porque aí depois em abril até o Jota pode voltar, pelo que foi dito, parece que pode ser dois meses. Então seria metade de fevereiro ele machuca, metade de março, metade de abril. Então no finalzinho de abril provavelmente ele estaria de volta para em maio a gente ter ali o elenco completo, bem entre aspas dizendo, né? Mas enfim, essa é a nossa sina, mais uma vez, mais uma temporada, e parece que assim será, até que algo seja muito bem reformulado, e isso pode ser na próxima rodada. Vamos lá para o nosso palpite, que a gente nunca deixa de fazer, está aqui do lado. Os palpites têm saído, de certa forma, bons a última vez, vamos ver se esse aqui vai sair também. 2x1 no Luton, gente, é só isso que a gente precisa. Não preciso de uma goleada, não preciso de um jogo absurdo, eu quero um jogo 2x1 para a gente, tranquilo, sem sustos também, para que a gente possa garantir os pontos da Premier League, deixar a Premier League ali ao nosso favor ainda, e partir para a final da Carabao Cup, no final de semana, mais tranquilo. E eu quero saber de você qual é o seu palpite, coloca aqui embaixo também, aqui ó, se inscreve no canal se você ainda não fez, ajuda a gente, é de graça, like, sininho, tudo isso que você sabe, e não perca o especial Esquenta Carabao com a Amanda Linardi, que está saindo aí durante o canal, o tempo todo, se você assinar o canal e ativar o sininho, você vai ser avisado sempre que os vídeos foram para o ar, tá certo? Um grande abraço, vamos ver se a gente consegue passar por esses desafios, né, com tantas coisas acontecendo. Vamos lá, a gente sempre segue, afinal aqui, você não caminha sozinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho